Na casa da Patrícia, os filhos crescem sem medo da vacina. E eu sempre fiz na hora da vacinação que fosse uma hora tranquila para os meus filhos. Falando que ia ter uma picadinha, que seria uma picadinha da dor igual de uma formiguinha, que seria uma picadinha do amor. Carinho e organização de mãe para proteger. Mantenho atualizada, mesmo agora na pandemia, que eu acho que ainda é mais importante a gente se prevenir. No entanto, ano passado, nenhuma vacina indicada para crianças de até um ano atingiu a meta de 95%. A melhor cobertura foi a tríplice viral, ainda assim, abaixo do recomendado. A menor foi registrada na pentavalente. Para algumas imunizações, são necessárias mais de uma dose para fazer efeito. Existem várias vacinas que precisam de mais de uma dose para se tornar efetivas. Por exemplo, a vacina da poliomielite, são três doses no mínimo. Então, nós temos aí que cumprir esse programa. Por enquanto, o calendário infantil de 2020 também está longe do ideal. Apenas metade das crianças tomou todas as vacinas que deveria, de acordo com o Ministério da Saúde. Estamos evidenciando agora com a pandemia uma redução da ida aos postos de saúde, uma redução do número de crianças imunizadas. Isso é extremamente preocupante porque várias doenças hoje controladas no Brasil, como a poliomielite, que já existem anos sem relatos de casos em nosso país, poderão voltar. O sarampo é um exemplo disso. O Brasil já foi livre da doença, mas perdeu o certificado de erradicação em 2019 com o retorno dos casos. Recomendo que os pais busquem o posto de saúde e completem o programa de imunização de suas crianças. Não deixem suas crianças susceptíveis às doenças da infância. Até porque infância saudável depende também das vacinas, ou picadinhas de amor, como dizem algumas mamães. Toda vez que a gente tem que vacinar, eles vão felizes, sabem que é para o bem deles, que vai ajudar a proteção deles, para eles poderem seguir a vida. Tchau, tchau. Obrigado.